Olá pessoal, muito bem-vindos à nossa coluna tributária. Eu sou a professora Camila, eu sou colunista aqui no Portal Contábil, sou tributarista e as nossas colunas sempre trazem para vocês assuntos da área tributária, da área fiscal, com relação a obrigação acessória, obrigação principal e hoje queremos trazer para vocês elucidações de todas as ações legais para que possamos apoiar o estado do Rio Grande do Sul que está passando por este momento tão difícil. Então nós vamos elencar aqui para vocês alguma dessas ações importantes para todos, para que todos tenham conhecimento, se ficou com dúvida ou não. Vamos deixar também linkado lá no nosso vídeo do YouTube a base legislativa, tá bom? Então se você está acompanhando o nosso vídeo pelo Instagram, dá um pulinho no YouTube para que você possa baixar a base legal de tudo que a gente vai discutir aqui, tá bom? Eu fiz uma listinha para que a gente não possa esquecer de nada e o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a doação diretamente na declaração de imposto de renda anual, né? Nós temos dentro do nosso programa do nosso programa do imposto de renda e também, né? Pelo site lá do gov.br, a possibilidade de doações dentro do próprio imposto de renda, que está limitado a 3%. Então como que funciona isso? Você vai pagar mais por isso? Vai deixar de pagar? Não. Nós podemos dentro dos impostos, né? Do imposto de renda da nossa declaração, no momento em que você elabora toda a sua declaração e esta opção é para as declarações que estão na modalidade completa, né? Com as deduções. Você tem a opção de fazer doação, vou deixar aqui para vocês todo o passo a passo, tá bom? Ficar com dúvida. Nós vamos incluir novo, né? Vamos lá, doações diretamente na própria declaração, incluir novo e lá nós temos a possibilidade de fazer para o estado, aí você vai escolher, tem tanto para apoio ao idoso como apoio à criança e adolescente, você vai selecionar os dois projetos, um dos dois projetos que você queira. Vai escolher, se for por estado, você vai escolher o estado do Rio Grande do Sul. Se for por município, você vai selecionar o município do Rio Grande do Sul e vai gerar, no momento que você fizer a sua declaração, serão gerados dois DARFs. Um do seu imposto devido, que você vai poder parcelar em até oito cotas e este outro DARF, que é com relação a esse percentual destinado à doação. Então, isso é muito importante para que você possa fazer, auxiliar, não vai te onerar de forma nenhuma, é o mesmo tributo que você vai pagar, o mesmo imposto de renda que você vai pagar, vai ter o seu imposto, que você vai continuar o parcelamento e um outro DARF com este percentual, com este valor que está destinado para o apoio no Rio Grande do Sul, tá? Ficou com dúvida? Pega aqui o manual que a gente deixou no nosso vídeo do YouTube. Outras ações importantes que eu quero citar para vocês e aqui eu deixei elencado para que eu não possa esquecer de nenhuma, né? A partir do momento que houve, né, o decreto, né, de calamidade pública e outras ações vêm ocorrendo em decorrência da colocação do Estado em calamidade pública. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é a prorrogação do pagamento das empresas que estão incluídas dentro do Simples Nacional e do Microempreendedor Individual. Então, o MEI e o Simples Nacional terão seus pagamentos postergados. Tem uma tabelinha que nós deixamos aqui para vocês o nosso vídeo, para que vocês, né, caso não tenham dúvidas, mas está exatamente detalhado para vocês justamente para que possa auxiliar a todos neste momento difícil. Então, Simples Nacional e MEI terão seus prazos prorrogados. Isso, muito importante, vai ajudar bastante. Então, as competências de abril e maio que vem-se dia 20 do 5 e 20 do 6, respectivamente, serão postergadas. Então, isso vai dar um respiro, né, para as empresas que estão enquadradas no Simples e no Microempreendedor Individual, no MEI. Outro ponto também, a postergação da entrega do ECD, muito importante, né, não tem nem como pensar nas entregas, né, de forma geral, também foi prorrogado. Vou deixar aqui para vocês também a base, né, legal, que foi prorrogado até 30 de setembro. Então, nós tínhamos a entrega agora, né, para o final de junho, no mês que vem, final do mês que vem, foi prorrogado para o final de setembro. Então, o SPED Contábil Digital também foi prorrogado a sua entrega. Outro ponto também importante é a questão do saque do FGTS Conta Vinculada, né, o saque poderá ser realizado também por conta da decorrência de calamidade pública. Então, se você tem FGTS, se você está em Rio Grande do Sul, tem FGTS em contas inativas, vá buscar, né, a possibilidade de fazer que existe, de fazer o saque emergencial por conta de calamidade pública, tá, muito importante. Outra situação que até tivemos até algumas discussões nas mídias com relação aos veículos com doação, terão livre passagem nos postos fiscais, né. Então, isso realmente tem que questionar e que bom que houve, né, toda essa movimentação legal por parte da regra legal. Então, nenhum tipo de veículo com doação poderá ser parado em nenhum tipo de posto fiscal. A passagem será livre. Outro ponto importante, isenção do ICMS em doações internas, em doações interestaduais. Aí eu vou deixar para vocês, linkado, as bases legais dos estados e do Rio Grande do Sul, trazendo as isenções, os limites das isenções para as doações, tanto aquelas doações que estão sendo feitas diretamente para a prefeitura, diretamente para o estado ou para as instituições que estão auxiliando as pessoas nesse momento, tá. Então, temos sim a isenção do ICMS nas operações de doação, tanto interna quanto interestadual. E isso em decorrência de calamidade pública, tá. Então, ponto importante, aí tem a base legal da gente colocar na nota fiscal, que é importante também da gente citar, mas também temos a questão da emissão da nota, que também vamos deixar para vocês aqui elencado, em algumas situações, a dispensa da emissão da nota fiscal. Outro ponto importante que eu quero dizer para vocês é a isenção do ITCD das doações que vão acontecer dentro do Rio Grande do Sul e também fora do Rio Grande do Sul. Então, deixei aqui para vocês uma tabela, né, que quando nós fazemos a declaração de doação para o município, deixei para vocês qual é o CNPJ que você pode utilizar e também as bases legais e o link para que você possa, né, fazer toda a formalização dessas doações, mas o ITCD, Rio Grande do Sul, que é um posto de transmissão das doações, também está com essas modificações, estão previstas na legislação por conta de calamidade pública, né. Outro ponto importante também é a questão do ISS, do IPTU e também de algumas taxas, e aí é claro, é por município, vou deixar aqui para vocês de Porto Alegre, a gente precisa verificar município, que é um município, vou deixar também o número do decreto, né, caso vocês queiram fazer a leitura, fazer o detalhamento também importante, por conta de postergações desses tributos municipais com relação a Porto Alegre, aí temos os demais municípios que temos que verificar se o município já se pronunciou ou não, se foi possível, né, o pronunciamento, porque nós vemos que muitos municípios não conseguem nem mesmo fazer esse tipo de situação por conta da situação, mas Porto Alegre se pronunciou, eu vou deixar para vocês as postergações, né, o ISS, por exemplo, tem vencimento 31 de maio em Porto Alegre, foi prorrogado para 30 do 8, interessante a gente observar isso, isso, ISS, PTU, vencendo em maio, que vence em maio, também está com vencimento para agosto, então também vou deixar para vocês aqui elencado as bases legais, tá, e também temos a prorrogação dos prazos dos federais, que também é super importante para nós, a prorrogação dos tributos federais, então vou deixar uma lista por competência, por que por competência? Porque teve, nós temos muitas obrigações nas esferas federais, né, então a gente tem impostos, imposto de renda, contribuição social, são muitos os tributos que nós temos dentro da esfera federal, então vou deixar elencado aqui para vocês toda a legislação e as prorrogações, então aqueles vencimentos de abril, por exemplo, ficaram para julho, os vencimentos de maio ficaram para agosto, e os vencimentos de junho ficaram para setembro, né, também vou deixar para vocês listado a base legal, né, para que vocês possam buscar o detalhamento, né, a abertura da legislação, para que você possa fazer a aderência de forma correta, trazemos aqui para vocês, né, olha, temos essas legislações emitidas, para que vocês possam fazer a leitura e a aplicabilidade, então isso é muito importante, temos a questão da doação do imposto de renda, que também vai ajudar muito e não vai te onerar em nada, né, você só vai ali quebrar o seu imposto em dois DARFs, então isso é muito importante, e deixo aqui também todo o nosso fórum para poder auxiliar com as dúvidas que vocês possam ter, não se esqueçam que todos os links que eu estou dizendo estarão postados no nosso vídeo no YouTube. Muito obrigado, né, por acompanhar aqui nas nossas colunas tributárias, eu espero você na nossa próxima coluna, né, com outros assuntos tributários, muito obrigado, até breve.